Cortes do Sunny Play, o melhor do meu conteúdo em um só lugar, link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez, e galera, vocês lembram do Tom Anderson? É o mesmo cara que diz que o GTA 6 vai sair em 2025, e que ele iria se passar nos dias atuais, além de também ter um dos protagonistas como um personagem feminino. Depois de toda a repercussão dessas informações, ele tá de volta, e agora apresentou um desenho que supostamente revela detalhes do GTA 6. O pior de tudo é que o jornalista Jason Schreier, o mesmo jornalista da Kotaku que confirmou que o próximo grande game da Rockstar é de fato um GTA 6, concordou com as afirmações do Tom Anderson, e disse que boa parte do que ele falou é semelhante com o que ele ouviu no passado. Mas e aí, será que o Tom Anderson tá falando a verdade mesmo? Além disso, tá rolando por aí mais um outro mapa, o suposto mapa do GTA 6, né? Muita gente mandou pra mim, inclusive pediram pra eu fazer uma análise, e eu vou mostrar pra vocês se esse mapa é verdadeiro ou não. E se você é tão ansioso pras novidades desse vídeo, já chega deixando o like pesado pra fortalecer, que isso além de apoiar muito o nosso trabalho, mostra pro YouTube que você tá curtindo os vídeos do canal, assim sempre que tem novidade, o YouTube vai tá notificando vocês aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão vermelho inscreva-se, e também no sininho ativando todas as notificações, que sempre que tiver vídeo novo você vai ficar ligado. E só lembrando que as contas de Playstation 4 e Xbox One já chegaram na mafiamods.com.br. Se você joga GT online e tá precisando de grana, corre lá e garanta sua conta hoje mesmo. Vamos pro vídeo! Bom, rapaziada, o último vídeo que eu trouxe sobre o GTA 6 foram justamente sobre as informações que o Tom Henderson trouxe no seu canal do YouTube. Em um vídeo ele afirmou que o GTA 6 ia sair só lá pra 2024 ou 2025, e que o game iria se passar nos dias atuais. Além disso, ele revelou que boa parte do sistema econômico do jogo ia contar com bitcoins, além de um dos protagonistas ser uma personagem feminina. Enfim, rapaziada, eu trouxe dois vídeos comentando sobre esses assuntos, vou tá deixando nesse cardzinho aqui em cima, e também o linkão aqui na descrição, além também da nossa playlist do GTA 6, que se você gosta desse assunto, lá tem vídeos mostrando todas as informações que a gente tem sobre o jogo até o momento. Enfim, rapaziada, depois dessas informações que o Tom Henderson trouxe, rolou uma repercussão gigantesca dentro da comunidade do GTA, e muita gente tá indo contra as informações do Tom Henderson, principalmente os leakers e os insiders mais renomados ali da comunidade, como é o caso do Ian2295, do TessFans, do Videotech, o It Escapô, entre vários outros. Só que pra nossa surpresa, quem foi justamente ficar do lado do Tom Henderson, foi nada mais nada menos do que o jornalista Jason Schreier, que já ficou bem conhecido dentro da comunidade do GTA, por ser simplesmente o primeiro jornalista a confirmar oficialmente que o próximo jogo da Rockstar, é de fato um jogo da franquia GTA. O que a gente espera, né, e acredita que seja o GTA 6. Essa foi a última reportagem, inclusive, que ele fez trabalhando pra Kotaku, e agora ele meio que trabalha de maneira independente pra outros tabloides. Mas nada muda o fato que o cara realmente confirmou que o próximo jogo da Rockstar vai ser realmente um GTA. E na época, inclusive, rapaziada, ele havia comentado que o jogo estaria em estágios de iniciais de desenvolvimento, muitos leakers, inclusive, foram contra ele, inclusive apontaram, né, que a única possibilidade do jogo tá de fato em estágios de iniciais de desenvolvimento, é se o conceito dessa palavra tiver bem diferente da realidade, até porque o que foi apontado, inclusive, pelo TestFans, é que o jogo estaria em cerca de 70% ali do seu desenvolvimento na época, né, galera? Isso daí foi em cerca de 2020. Então, o Jason Schwerer tá defendendo aí a tese do Tom Henderson, de que o jogo só vai sair lá pra 2024 e 2025. Inclusive, ele fez um tweet, né, dizendo o seguinte, abre aspas, E como o Jason Schwerer é um jornalista, galera, que realmente tem renome dentro da comunidade, acabou dando até mais força pros rumores do Tom Henderson. E simplesmente começou, mais uma vez, uma batalha dentro da comunidade do GTA, a batalha dos leakers, né, dos insiders, contra o jornalista Jason Schwerer e o Tom Henderson. E quem que tá de frente dessa batalha é nada mais ou menos do que o próprio Ian 295 e o TestFans, que são, sem dúvidas, os insiders mais renomados da comunidade do GTA. Os caras sempre trouxeram informações de bastante credibilidade, então é por isso que a galera acredita bastante neles, muito mais até do que no jornalista, como é o caso do Jason Schwerer, né? Que até então, pelo fato do cara ser um jornalista, ele tem que ser alguém que nunca mente, né, que vai tá sempre trazendo o fato da maneira mais verídica possível. Inclusive, foram perguntar pro Ian 295 o que ele achava, né, sobre essas informações que o Tom Henderson havia comentado sobre a data do GTA 6. E ele falou que tudo aquilo era basicamente um rumor, né, que não era nada além disso. E o Tom Henderson ficou bolado e meio que chamou o Ian pra xinxa, né, chamou o cara mesmo pra aposta. Simplesmente ele tweetou pro Ian dizendo o seguinte, né, que já que aquilo era simplesmente rumor, que o Ian teria que aceitar a aposta dele de mil dólares, né, porque se era mentira, o Ian ia ganhar os mil dólares. E o Ian foi lá e respondeu ele, galera, dizendo basicamente o seguinte, abre aspas, mesmo se assumirmos que as suas informações estão corretas, você já deve saber que as datas de lançamento, mesmo que seja apenas um ano, são as coisas mais perigosas pra se confiar, especialmente com a Rockstar. Não afirma saber quando será ou não lançado. Fecha aspas. Ou seja, basicamente dizendo aí, né, galera, que se ele sabe de alguma coisa, ele tem que concordar que não dá pra afirmar uma data de lançamento do jogo com 100% de certeza, ainda mais se tratando da Rockstar Games, né? E vamos combinar, rapaziada, é muito arriscado você afirmar que o jogo vai sair dia tal, ou ano tal, porque eu acho que nem os caras lá da Rockstar Games mesmo sabem, né, eles devem estar trabalhando no jogo em prol de finalizar ele, mas saber realmente quando o jogo vai lançar, eu acho que os caras não devem nem fazer ideia. E o Tom Henderson respondeu aí do Ian dizendo o seguinte, abre aspas, 100%, mas estou incrivelmente confiante de que não será lançado antes de 2024. Fecha aspas. Ou seja, rapaziada, ele realmente tá batendo o pé aí, meio que não tá dizendo, né, o ano que o jogo vai ser lançado, ele tá dizendo que ele acredita que não vai ser lançado antes de 2024, que é realmente uma notícia lamentável se for realidade, né, rapaziada? Enfim, como se tudo isso já não fosse o bastante, o Tom Henderson fez um novo vídeo no seu canal, simplesmente desenhando o GTA 6. Mas como assim, mano, desenhando o GTA 6? Ele tem um quadro no canal dele, que ele faz desenhos que meio que revelam coisas que vão ter nos jogos que estão pra lançar. Inclusive, rapaziada, ele fez um desenho que ficou muito conhecido recentemente, basicamente revelando tudo que continha no teaser do Battlefield de 2042. O jogo foi anunciado recentemente, né, teve a sua divulgação através de uma live que continha um trailer magnífico, dando vários detalhes do jogo. E basicamente, o Tom Henderson conseguiu fazer um desenho que continha as mesmas informações que tinham naquele teaser alguns dias antes dele ser lançado. Então, isso daí já deu bastante notoriedade pro cara, porque realmente confirmou ali as informações que ele havia vazado. Vale lembrar, né, rapaziada, que o Tom Henderson é muito conhecido justamente por esses rumores e informações relacionadas ao Battlefield e o Call of Duty, né? Ele é um cara do universo dos games FPS. Então, do nada, agora ele começou a falar sobre o GTA 6, que é um game que até então, ele não tinha nada a ver. Então, muitas das informações que ele revela, não dá pra saber se são realidade ou não, porque o cara não tem nada a ver com essa comunidade. Então, não dá pra saber se ele tá utilizando isso apenas pra aparecer, né, pra ganhar visibilidade, já que falar do GTA 6, né, dá muita visibilidade. Só que depois do jornalista Jason Schwerer meio que confirmar as informações que ele trouxe, acaba dando mais notoriedade pro cara, né, rapaziada? Então, ele simplesmente fez ali um vídeo no seu canal do YouTube desenhando o que seria ali o GTA 6. E os pontos que mais dá pra levar em destaque, rapaziada, é que de fundo, aparenta muito ser a cidade de Vice City, já confirmando aí as informações que até então tem surgido na internet relacionada ao GTA 6, de que ele vai ser em Vice City, que é uma cidade baseada em Miami. Inclusive, lá no fundo dá pra ver um prédio do GTA Vice City, que tem um fecho de luz saindo dele, né, como se fosse um neon. Ele também desenhou ali um carro meio que baseado numa maquilar, em uma personagem ali feminina segurando uma arma, justamente, acredito que pra trazer essa alusão, né, da protagonista feminina. E do lado aparece um cara com uma roupa tipo a do Tony Stark, né, como se fosse uma jetpack. Meio que trazendo ali uma alusão de que teria uma jetpack ali no GTA 6, ou uma roupa, né, parecida ali com a do Tony Stark, ou do tipo. Lá no fundo aparece também voando uns caças, tipo o Laser, o Hydra. Então meio que trazendo ali até uma sensação do GTA Online, talvez como se o GTA 6 também tivesse um GTA Online. Então essas são as informações que dá pra gente deduzir ali na arte que o Tom Henderson fez. Uma protagonista feminina, um carrão cabuloso ali, atual, né, o que traz uma sensação de atualidade, que realmente vai ser um jogo atual. O cara voando ali com a jetpack, o que mostra que vai ter tecnologia no jogo também, vai ter armas modernas. E de fundo o Vice City como se fosse a cidade aí realmente do jogo. Agora, não dá pra saber, né, de onde que ele tira essas informações, se ele teve algum contato relacionado a isso, ou se ele simplesmente tá fazendo isso aí, galera, pra receber clique na internet, pra ganhar repercussão. Só sei que é evidente, né, que o que ele trouxe, essas artes que ele fez, são baseadas ali de fato no GTA 5, né, a personagem é claramente aquela mulher da capa do GTA 5. De fundo ele utilizou ali o prédio do GTA Vice City, utilizou os jatos, né, do GTA Online, e uma jetpack aí que o cara deve ter encontrado no Google. Então pode ser que ele simplesmente fez um desenho ali só pra chamar a atenção da rapaziada, pra gerar mais humor. Mas conforme aí as informações forem avançando, conforme o jogo for sendo revelado, a gente vai saber se isso aí tudo era verdade ou simplesmente um famoso clickbait aí que o Tom Redderson tá lançando na internet. E por falar em clickbait, né, rapaziada, tá surgindo na internet um suposto vídeo vazado que mostra como é o mapa do GTA 6, né, o suposto mapa do GTA 6. Quem acompanha o canal tá ligado que um tempo atrás surgiu também mais um suposto mapa vazado na internet. Eu trouxe alguns vídeos comentando sobre, inclusive se você ainda não conferiu, clica nesse cardzinho aqui em cima do lado direito, vou tá deixando também o link do vídeo aqui na descrição. Vai lá e confere que tem muita informação bacana também nesses vídeos. Lembrando que a playlist do GTA 6 também tá aqui na descrição, onde tem todos os vídeos que eu trago informações sobre o jogo. Vai lá e confere, se você gosta dos vídeos do GTA 6, tem muito conteúdo pra você acompanhar. Mas o lance é o seguinte, rapaziada, nesse vídeo vazado aí da vez, tem um gameplay ali como se fosse um menu de pausa do GTA, onde mostra o mapa meio que ainda sendo revelado. Algo bem parecido com o que acontece ao GTA 5 e o Red Dead Redemption 2 no início de gameplay do modo história, onde o mapa tá sendo explorado, ainda meio que tá sendo revelado, e fica uma névoa em cima do mapa nas partes que você não explorou ainda. E basicamente, galera, dá pra ter uma noção que o mapa trata-se da cidade de Vice City, que é onde todo mundo acredita que será passado o jogo. E no vídeo dá pra ver que realmente o mapa é gigantesco, apesar da filmagem ser de baixa qualidade, tá bem chacoalhada ali, meio tremida, típico daqueles vídeos vazados bem verídicos, né, se é que você me entende. E depois meio que mostra ali um menu de pausa, onde revela várias atividades secundárias ali pro personagem fazer. Dentre elas incluem jogar basquete, boliche, torneio de pesca, corrida de rua, cinema, clube de dança, se é que você me entende, e alguns serviços de personalização de personagem, como barbearia, academia, cirurgião plástico, entre vários outros. E galera, o meu inbox das redes sociais foi bombardeado por mensagem de vocês, mandando esse vídeo pra mim, perguntando se era real ou não, inclusive pedindo pra eu fazer um vídeo comentando sobre. Agradeço inclusive a todos vocês que me mandaram lá, me sigam nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, lá eu sempre tô trocando ideia com vocês, e é pra onde vocês podem mandar sugestões de vídeos novos sobre os assuntos que vocês querem que eu comente, falou? E é o seguinte, rapaziada, eu dei uma olhada nesse vídeo com bastante atenção, inclusive saiu lá no fórum do Reddit, né, uma imagem meio que retrabalhada desse mapa, mostrando nos mínimos detalhes, não dá pra saber se a pessoa que fez esse mapa é a mesma que fez o vídeo, ou se alguém realmente foi acompanhando o vídeo ali com os detalhes e foi reproduzindo. Mas galera, já dá pra ter uma noção que realmente esse mapa é falso, embora ele seja muito bem feito, muito bem detalhado, um mapa gigantesco, né, dá pra ter uma noção que o mapa tá bem grande, mas ele, galera, com certeza é um mapa falso. Primeiro, né, pelo estilo do vídeo ali que vazou, esses vídeos sempre filmando a tela, meio tremido, ou coisa do tipo, é bem típico de vídeo falso, tá, rapaziada? Pode ter certeza aí que 99,9% é falso. Além disso, o mapa realmente parece ser bem realista, utilizou a mesma skin utilizada no GTA V, poderia ali estar em desenvolvimento ainda, eles estarem usando a mesma skin. Porém, rapaziada, quando ele navega pelo menu, dá pra ver claramente que não é um jogo da Rockstar, né? Essas atividades, a maneira como eles trabalharam ali no menu, não é a maneira como a Rockstar Games utiliza nos seus jogos. E desde o GTA IV pra cá, principalmente, já deu pra ver que tem um padrão ali nos menus dos jogos da Rockstar. Os GTAs são bem parecidos os menus, o Red Dead Redemption tá seguindo a mesma linha, e dá pra ver que a Rockstar Games tem trabalhado o melhor de cada jogo nos seus menus, né? Sempre atualizando pra tornar eles cada vez melhores. Então não faria muito sentido eles regredirem agora, né? O menu ali tá pior do que o do Red Dead Redemption 2, pior do que o do GTA V, então não faria muito sentido. Com certeza é um vídeo fake. E depois então que essa imagem surgiu no Reddit, dá pra ver que há bastante falhas ali, rapaziada. É uma imagem de muita alta qualidade, porém dá pra ver que as linhas não são perfeitas, né? Tem muito erro, muita falha. A fonte não tem nada a ver com o que a Rockstar Games utiliza, então claramente dá pra ver que é um mapa falso. Apesar de ser muito bem feito, muito bem trabalhado e ser um mapa gigantesco, tá? Então fica aí a minha opinião. Pra mim é falso. Vai que amanhã ou depois aparece aí realmente era um mapa real? Tem essa possibilidade, não vou negar, né, rapaziada? Vindo da Rockstar Games a gente pode esperar tudo. Mas pelo menos essa imagem desse mapa que surgiu é falsa e esse gameplay também. Então é pelo menos aí a minha análise em cima do conhecimento aí que eu tenho durante esse tempo de GTA e de canal Sending Play. Fechou, rapaziada? Vou tá deixando o link com todas as informações aqui na descrição pra vocês conferirem. Comenta aí a sua opinião, se você acha que o Tom Henderson tá falando a verdade, se realmente esse desenho que ele fez aí revelando detalhes do GTA 6 tem credibilidade ou não. Comenta aqui aí embaixo a sua opinião, que ela é muito mais do que importante e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. Se gostou do conteúdo do vídeo e quer mais informação do GTA 6, deixa o likeão pesado pra fortalecer que isso mostra pro YouTube que vocês estão curtindo os vídeos do canal. Assim sempre que tiver novidade do GTA 6, o YouTube vai tá te notificando aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão vermelho inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. No sigo nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos e muito mais. E não fica por aí não. Escolha um desses vídeos do canal Serem Play que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto. Aquele abraço e falou!